Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Hoje eu vim te apresentar e mostrar como utilizar o nosso gabarito de tirantes. É uma forma pra você incrementar, elevar aí a mais, a um novo patamar, as suas bolsas e necessaires. Então, se você quer agregar mais valor nas suas peças, essa aula é pra você. Você vai aprender como utilizar esses gabaritos pra incrementar aí nas alças das suas bolsas, chaveiros, né? Então, você vai poder fazer de uma forma um pouco diferente agora, utilizando estes gabaritos. Estes são os gabaritos de tirante que temos aqui na lojinha do Canal da Rosa. Vou te mostrar um por um como utilizar, tá? No nosso kit vem os três gabaritos, eles não são vendidos separadamente. São os três que você encontra aqui na lojinha do Canal da Rosa, o WhatsApp de contato é este aqui em cima. Nós enviamos pra todo o Brasil. Eles são confeccionados em MDF em 3mm, então é um material resistente pra você ter aí no seu ateliê sempre que precisar. O material que eu estou utilizando aqui hoje é um montana, tá? A gente sempre indica pra fazer as alças um material mais grosso, mais resistente. No rosa, eu costuro na máquina doméstica, dá pra utilizar, dá também. Pode cortar direto com o estilete de precisão. Pode cortar também com o estilete tradicional. Pode cortar com a tesoura ou mesmo com a tesourinha de precisão, tá? E você pode utilizar todos estes materiais que eu estou te mostrando pra fazer o corte dessa peça. Aqui eu vou riscar com a caneta pra ficar mais fácil pra você visualizar aí da sua casa. Eu vou começar riscando. Eu vou riscar todos. Nós vamos cortar um por um pra você ver a utilidade. Você já utilizou este gabarito? Já conhecia? Comenta aí pra mim. Ah, Rosa, mas eu só faço bolsa em tecido, né? Não costuro sintético. Não tem problema. Aqui dá pra você utilizar em tudo. Não é só em bolsas de sintético, não, tá? Dá pra você utilizar esse detalhe em todas as suas bolsas. Já vou riscar todos pra ficar mais fácil. Porque a forma de riscar é a mesma em todos eles. Este material também você encontra aqui na lojinha do Canal da Rosa ou em locais que vendem sintético. Tá? Pra confecção de bolsas, acessórios, alças. Você pode, inclusive, fazer a alça toda neste material aqui. Cada um destes dá um resultado diferente. Na sua bolsa ou nesse século. Você vai ver que cada um destes tem um efeito diferente neles. E todos vão valorizar muito a sua peça. Todos riscados. Aqui em cada canto é um canto arredondado, tá? Aqui tem... Começa no de meio centímetro, um e meio, dois e meio, três e meio. Aqui no outro, um, dois, três e quatro centímetros. São todos os raios pra você fazer arredondado em abas também. Vamos recortar. Separar eles. Separar eles. Eu cortei todos, agora eu vou cortar com mais precisão aqui pra fazer todos os detalhes. Eu risquei pelo lado avesso, aqui é o lado direito. Aqui eu gosto de utilizar a tesourinha de precisão pra cortar ele bem certinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui estão todos cortados, veja só como eles ficam lindos já nessa forma, neste formato. Aqui estamos utilizando o material sintético montana, pode ser utilizado também em couro, né? Isso daqui simula muito o couro, mas não é. Aqui, como que nós utilizamos essas partes? Nessa parte aqui, todas elas têm a mesma função, só são em modelos diferentes, né? Inclusive, essas daqui. Só que essas daqui de cima, essas duas, têm um formato um pouquinho diferente. Essa daqui pode até colocar junto com essa também, porque a forma de pregar é um pouco diferente. Essas daqui são pra fazer terminações, e essas daqui são os tirantes das alças. E esses daqui são reforços, né? Que você pode colocar pra não rasgar ali no seu material. Como que nós utilizamos? Este daqui, só pra você ter uma ideia, eu fiz costurando outro material. Não foi montana, foi um outro material que é um pouco mais fino. Então, eu colei um no outro e costurei pra fazer este tirante, né? Aqui vem com a alça, ou vem com o mosquetão. Aí, aqui que você escolhe. Por exemplo, aqui eu vou pegar uma alça chique. Nós vamos reduzir ela um pouquinho, porque é diferente de você pegar a alça... Aqui, ó, vou pegar essa bolsa como exemplo. Você pregar a alça e costurar ela aqui, do que você pegar a alça com um acabamento. Aí, por exemplo, eu vou colocar ela neste daqui. Só pra você ter uma ideia. Sem a meia argola, tá? Imagina ela costurada aqui, só costurada. E ela costurada aqui com o acabamento. Mas aí, não seria este daqui dessa forma, seria de outra forma. Eu vou te mostrar como que fica. Aqui está com a alça costurada. Agora, imagina se em vez de costurada, ela estivesse com o acabamento assim. Cobrindo essa alça. Ou mesmo com o em formato de coração. Cobrindo também. Você vai ver como que nós vamos fazer isso daqui. Utilizando estes materiais agora. Rosa, eu tenho uma alça que tem três centímetros, né, de largura. Como que eu vou fazer pra ela caber neste tirante? Porque o tirante, ele reduz um pouquinho a nossa alça. Então, como que a gente faz? Aqui eu estou mostrando com a alça chique, mas pode ser com a alça CA também. O efeito é o mesmo. Vamos fazer nas duas, pra você ver. A gente vem e faz isso aqui, ó. Corta um B aqui na alça. Nós vamos selar. Sempre trabalha com um isqueiro ali do lado pra você selar o seu material. Inclusive, o montando, pra ele não ficar aparecendo essa rebarba aqui, olha, de pelinhos. Você sempre vai selar ele aqui em volta, que ele dá essa queimadinha. E não fica aparecendo nada. Inclusive, nós temos aqui na lojinha também, este acendedor. Porque aqui é só você trocar o isqueiro na hora que acaba o gás, tá? Então, vamos por este daqui. Vou selar. Selado. Este daqui também já está selado. Eu vou posicionar ele aqui. Você pode vir com a cola de contato, com a cola instantânea, ou com o adesivo do Proface, pra fixar essa alça aqui na hora de costurar. A cola que nós temos aqui na lojinha é dessa daqui. É a cola de contato. Vai um kit da cola de contato, que é a cola com pincel e uma espátula, tá? Esse aqui, nós temos esse kit aqui na lojinha. Vou colocar aqui, vou fazer a demonstração com todos os materiais, pra você ver. Você vai ver qual que você vai se adaptar melhor. Eu gosto mais de utilizar a cola de contato, porque o resultado dela é melhor do que os outros. Vou colocar o adesivo, né? Que é a cola instantânea. Esperar um pouquinho pra secar, fixar. Ele não cola tão bem quanto a cola de contato. Aqui eu coloco uma meia argola. E posicionamos na nossa alça. Aqui a gente reduz, é pra ela não aparecer aqui nas laterais, tá? E aqui a gente prende pra esperar ele secar, pra costurar. Pode tanto ser na alça CA, que é aqui agora que tá secando. Ou como pode ser na alça chique, né? Por exemplo, colocar aqui do outro lado, pra você ver como ficaria. Não pode ser em qualquer uma das duas alças. Ele cola, mas não cola tão bem quanto a cola de contato. E aqui, eu vou fazer a demonstração com a cola de contato, que vai ser melhor. O ideal é você colocar ela assim que você recebe. Coloca ela em um potinho. Pode ser um vidrinho de desodorante. Pode ser um vidrinho de vazio, de adoçante. Que vai ficar muito bom pra você espalhar a sua cola. Porque ela não pode pegar luz. Pegar um pouquinho, rende muito, tá? E vou passar. Como o próprio nome já diz, é um adesivo de contato. É uma cola de contato. Então, ela só vai pregar aonde tem cola. Não adianta eu passar só de um lado. Que eu vou abrir ela aqui. Não adianta eu passar ela só de um lado, que ela não vai colar. Porque tem que ter o contato com outra cola. Então, passei de um lado. Tem que passar necessariamente aqui do outro lado também. Passei. E não adianta também a gente querer colar ela na hora. A gente tem que esperar ela secar, né? Que passamos. Ela vai se secar. Aí sim que você vai conseguir grudar uma na outra. E aqui na alça, a mesma coisa. Pra gente fixar essa alça ali, a gente vai passar um pouquinho de um lado. E um pouquinho do outro. Esse aqui já pode ir pra um vidrinho. Aqui, ó. Sem fazer propaganda, mas esse vidrinho aqui que eu falo, olha. A gente põe nele e guarda. Que aí fica bem fácil pra aplicar a cola com ele também. Que a gente espera secar. É rápido, não é demorado não, tá? Que ele vai se secar. Aí você vai posicionar a sua alça. Dá pra fazer, gente, até a bolsa inteira. Sem precisar costurar. Só utilizando a cola de contato. Aqui, olha. Coloquei. Aqui já está grudando. Aqui, agora nós vamos posicionar um lado no outro. E colar. Depois que colou, ele não se solta. Aqui a gente ainda consegue abrir e movimentar. Ele aqui pra colocar no lugar certinho. Colou. Aqui não vai se soltar, não. Isso aqui é um martelinho de borracha que a gente também utiliza. Na confecção das bolsas. Eu estou mostrando neste daqui, mas o processo é o mesmo pra todos estes daqui, olha. Pra todos esses que estão aqui na minha mão. Estes outros aqui é um pouquinho diferente, tá? Vou mostrar também. Um pouquinho diferente. Aqui, pronto. Já está pronto. Se eu não quiser costurar, não precisa costurar. Porque ele não vai se soltar. Depois que essa cola aqui se secar completamente, ele não solta. Tá? Olha que interessante. Essa cola, depois que ela se seca. É a mesma que aquela cola de sapateiro que utiliza pra colar os sapatos, botas. É essa mesma. Que é só você espalhar ela bem no seu material que ela não vai se soltar. Ah, mas se eu não quiser costurar, mas quiser colocar um ilhós, um rebite, vai ficar lindo. Vai ficar mais lindo ainda. Aqui, a gente tem a marcação para o rebite. Tem a marcação menor e tem a marcação maior. Você vai ver que um tem uma distância maior do que a outra. Você pode colocar ele tanto assim, quanto assim. Eu vou posicionar só pra você ver como fazer a marcação. Aqui já está marcado o local pra furar com o rebite. Bati aqui, prontinho. Pronto pra utilizar essa alça. Se você quiser incrementar mais ainda, você pode passar aqui em volta a borda italiana. Mas isso daqui já é assunto pra outra aula. Se vocês quiserem, eu posso trazer pra vocês. Aqui, você pode colocar, repetir o mesmo processo com outro tirante igual a esse. Vai fazer o mesmo processo. Dá uma enroladinha. Passa ele por dentro. Prende, aí, essa parte aqui vai vir na bolsa. Deixa eu te mostrar na bolsa pra você entender como que vai ser feito. Aí, costurou essa base aqui na alça, essa daqui, que vai vir nessa parte que você vai costurar. Então, se você costurou aqui, você costura aqui também. Se você aplicou o ilhós aqui, você aplica o ilhós, o rebite aqui, você aplica o rebite deste lado também. Veja só a diferença que dá a alça com o tirante pra alça sem tirante. Essa bolsa aqui já é mais antiga, a primeira bolsa do Bolsa Casinha. Veja só, aqui a alça só costurada e a alça com o tirante. Que diferença que dá, não é mesmo? Dá muita diferença aqui, olha. Fazendo força, ó. Já não solta mais, tá? E aqui estamos utilizando a alça CA. A alça CA tem a metade do preço da alça chique, né? Mas também é muito resistente. Aqui está só com a cola, não foi costurado. Quando costura, fica ainda mais resistente. A rosa não quer utilizar dessa forma, né? Pra pegar na frente, quer utilizar pra pegar na lateral. Então, como que você pode fazer? Você pode pegar dessa forma aqui na sua bolsa, encaixando. Aqui estamos com a bolsa de tecido, mas você pode utilizar em bolsas de sintético também. Você encaixa ela aqui na lateral, por dentro e por fora, e costura. Ou mesmo, pode vir com ela só aqui por fora e costurar. Aqui você pode deixar ela só com a meia argola, né? Dessa forma aqui, olha. Só com a meia argola aqui, pro seu cliente colocar a alça removível quando quiser, né? Então, aqui, você vai costurar ela sem a alça. Só o tirante com a meia argola aqui na lateral. Se for uma bolsa mais estreita, o que que você vai fazer? Você vai vir com um menor, né? Por exemplo. Vai pegar um deste daqui, que é mais estreitinho. Por isso que tem vários modelos. E vai colocar. Aqui você pode vir com uma ferragem menor. Essa ferragem aqui é de dois. Então, aqui você pode vir com uma de um e meio e posicionar aqui na lateral da sua bolsa. Ah, não quero esse. Eu quero um pequenininho, um detalhe pequeno, porque é uma bolsa de festa. Aí, você vai vir nestes menores, né? Tem esses menores aqui pra isso mesmo. É um detalhe bem pequeno, porque é uma bolsa de festa. E nós queremos colocar um tirante bem pequenininho. Aí, você vai vir com esses menores, né? Este daí, ou mesmo esse daqui. Veja só, tem esse. E esse daqui. Dos menores. Olha lá, que coisa mais linda que fica. Aí, você vai vir com o seu tirante aqui na lateral. Que é o suporte da alça, o porta-alça, né? Porta-ferragem aqui. Vai ficar neste formato. Ah, Rosa, eu quero utilizar um outro modelo. Não quero esses. O que nós vamos fazer? Aí, aqui, se você for fazer uma alça removível para o seu cliente. Ao invés de você colocar meia argola. Aqui, você vai colocar um mosquetão. Tá? Se for uma alça removível. Você vai colocar aqui um mosquetão. Que aí, o seu cliente vai só encaixar lá na parte onde está com a meia argola ali na lateral da sua bolsa. Rosa, eu quero fazer um outro modelo de tirante. Não quero utilizar esse daqui, não. Quero um modelo diferenciado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir nesses daqui, ó. Você vai notar que tem um lado que é maior do que o outro. Ah, Rosa, por que isso aqui é maior do que o outro? É diferente. Sim, realmente é bem diferente dos outros. Você pode utilizar também para fazer chaveiros, tá? Pode utilizar para fazer chaveiro também. Ele vai ficar dessa forma. Porém, essa parte aqui, quando você quer um reforço a mais, você pode costurar na sua bolsa. Ou pode aplicar um rebite aqui. E vir com essa parte, colar por cima e costurar só aqui em volta. Sem pegar nessa parte. Rosa, minha máquina não vai costurar tantas camadas. Então, como que eu vou fazer? Você vai vir neste daqui. Porque aqui você vai costurar só essa camada. Aqui e aqui. E essa parte aqui estará pra dentro. Você costura essa. Deixa eu te mostrar na bolsa. Que eu vou ser posiciona. Posicionou. Aqui você pode até colocar o alfinete. Que é essa parte que vai ficar pra dentro. Você vai costurar aqui. Pode costurar assim, ó. Reto. Pra prender no lugar. Prender, você vai virar. E vai costurar aqui em volta, ó. Fazer o coração. Então, não ficou grosso pra você costurar na máquina doméstica. Tem máquinas domésticas que costuram ele dobrado perfeitamente. Mas tem máquina que não vai costurar. Vai costurar só uma camada. Então, a máquina que costura só uma camada, você precisa utilizar o tirante que tem um lado que é menor do que o outro. Pra você costurar só uma parte. Então, nisso dá pra você fazer com este modelo. Com este modelo aqui. E com este modelo aqui também. Todos os três modelos são lindos. Rosa, eu quero fazer um modelo diferente de alça. Além de fazer um tirante, eu quero fazer uma alça comprida utilizando este acabamento. Pode também. Mas só que aqui eu vou te mostrar daqui a pouco como fazer a alça utilizando o tirante. Tá? A alça inteira. Estes daqui, como eu mostrei, são pra fazer os detalhes menores. Né? Coloca aqui pequenininho. Ou aqui em cima. Né? Pra fazer aquele detalhe bem legal. E estes daqui, como eu falei, são reforços. Né? Por exemplo, eu vou colocar aqui. Mas eu estou utilizando um tecido que é mais frágil. Então, eu vou costurar aqui em volta também. Vou colocar isso aqui por dentro do tecido. Né? Coloco ele ali por dentro. Igual quando a gente vai pregar botão imantado. Aquele que a gente pega manualmente, que a gente coloca um reforço por dentro. Da mesma forma, você vai colocar esse reforço aqui lá dentro do tecido. E costurar pra não correr o risco dele rasgar. Aí, tem estes modelos de reforços. Tá? Você faz isso aqui com o retalho mesmo do seu material. Isso aqui também dá pra você colocar aqui por dentro. Neste formato. Agora, eu quero fazer uma alça inteira. Utilizando este modelo aqui, por exemplo. Né? Aqui, olha. Veja só que você viu como fazer a alça neste estilo. Eu quero utilizar uma alça neste modelo aqui no montano. Então, como que eu vou fazer? Como você vê, cada um destes daqui, ó. É um modelo de tirante diferente. Vai ficar sempre pela metade. Olha lá. Cada um é um modelo diferente pra você colocar aí nas suas bolsas e diferenciar o seu trabalho. Aqui, nós vendemos montana de cortes de meio metro, né? Com meio metro, você corta muitos tirantes. Mas muitos tirantes mesmo, pra você ter aí na sua casa. A alça, você não precisa necessariamente utilizar a alça de montana. Você pode utilizar outra alça, como eu mostrei aqui. Pode utilizar tanto a alça chique, essa alça acetinada, quanto a alça CA. Você vê que aqui a gente valoriza muito a alça na hora que a gente já muda, né? Coloca um tirante. Aqui, ó. Por exemplo, este daqui está quase no tamanho da alça. Olha só. Que lindo que fica. Ou mesmo este daqui. Se eu quiser fazer a redução, corto, né? Pra colocar. Que eu venho aqui. Cortei. Dou acelado pra não desfiar. Sempre tem que fazer isso. Vou posicionar ele aqui dessa forma. Pode cortar até mais um pouquinho. Que ele tem que reduzir pra entrar aqui. Entrou aqui. Nós vamos dobrar ao meio. E fazer a costura dessa alça. Olha só como que já muda totalmente a alça. Que era uma alça simples. Já vai ficar dessa forma, tá? Quero fazer uma alça inteira de montana. O que nós vamos fazer? Essa parte aqui é onde vai ser costurado na bolsa. E a alça vai ser inteira neste material. Então, como que nós fazemos? Eu vou tirar esses daqui. Aqui, eu estou fazendo o exemplo com montana. Mas você pode utilizar outros materiais também. Igual eu utilizei aqui. Pra ficar mais reforçado. Porque como esse material é grosso. Ele não se arrebenta com facilidade. Mas, Rosa, eu não tenho montana. Mas tem outro material. Tem o casco. Tem o cedro. Tem o dol. Eu quero utilizar um material desse. Tem até o corinho. Dá pra você fazer. Mas você tem que colocar duas camadas, tá? Pra ficar forte. Porque senão ele vai rasgar. O que é que você faz? Você corta no molde. Esse aqui tá costurador. Que eu tava treinando na máquina de coluna. Então, você vai cortar duas vezes no molde. Passa a cola de contato. E fixa um no outro. Ah, a beiradinha do meu não é igual a beiradinha do montana. Né? Vai ficar desfiando. Então, o que é que você faz? Vem selando. Né? Sela aqui com o fogo. Na lateral. E se você quiser um acabamento ainda mais bonito pra esse material. Tanto no montana quanto nestes. E você vai usar um outro material. Que esse daqui, olha. Só que isso aqui já é um assunto pra mais uma aula. Porque esse já exige mais um pouquinho da gente. Você vai usar isso aqui. Que é um selador de bordas. Tem gente que conhece também como veda borda. Que você passa ele em volta. E espera secar. Depois, você vem com a borda italiana. Né? Que é que nós chamamos de borda italiana. Tem ela em várias cores. Tem preto, branco, vermelho, verde. Todas as cores. Aí, você vai vir e vai passar ela aqui em volta. Ela vai criar uma camada. Como se fosse uma camadinha de borracha. Aqui em volta. Fica muito lindo. Você vê muito esse acabamento em bolsas de luxo. Que fica lindo, maravilhoso esse acabamento. Tá? Então, isso você pode fazer com qualquer material sintético. Né? Vai esconder aquela parte ali que fica desfiando. E vai dar um acabamento perfeito. E pode fazer isso também no montana. Agora, vamos voltar pra fazer a nossa alça inteira. Como que a gente faz? Eu vou te mostrar. Vou vir com esse gabarito. Riscar. Que eu vou fazer uma alça com você. Aqui pelo lado avesso. Você pode utilizar qualquer modelo, tá? Risquei aqui. Só que você não vai riscar dando a volta aqui, não. O meu aqui eu risquei direto. Daqui, eu vou medir os 60. Que é onde eu quero. Ele vem até aqui. E aqui você coloca em linha reta. Pode colocar a sua fita métrica mesmo aqui em cima. Pra você não riscar errado. Aqui tem que vir em cima da sua fita. Né? Se você estiver utilizando fita. Vou colocar aqui e segurar dessa forma pra não sair do lugar. Risquei aqui. Agora, o que eu vou fazer pra ligar uma parte na outra? Não, hoje não tem a régua de patchwork. Mas tem outra régua. Tem a régua de metal. Pode ser qualquer régua. Às vezes não tem a de patchwork, mas tem a de metal. Serve da mesma forma, tá? O que você vai fazer? Você vai ligar daqui. Deixa eu tentar diminuir a distância. Pra dar pra você ver melhor. Isso. Você vai ligar daqui. Até o final. Desse outro tirante. Aqui, ó. Liguei de um lado. E aqui, liguei do outro. Eu vou te mostrar como que a gente vai utilizar essa alça aqui também. Como que você vai ver que vai valorizar, que vai mudar totalmente a peça com essa alça aqui. Que até dá pra cortar com a tesoura. Mas as partes mais finas eu vou cortar com a outra. Porque o acabamento fica mais bonito. A tesourinha de precisão pra ficar mais bonito. Então, eu vou te mostrar como que a gente vai fazer. Ou, ao invés de cortar com a tesoura, você vai vir com o estilete, né? Que vai sair mais certinho ainda. Que eu cortei assim, né? Mas se eu estivesse utilizando o estilete, seria dessa forma aqui, ó. Estilete ou a caneta, né? Estilete de precisão ou o estilete tradicional. Você coloca... Dá pra cortar tanto com essa régua, quanto com a de patchwork. Você posiciona e corta bem certinho com ele. Pode vir com esse daqui. Olha lá. A diferença, gente. Corte e afio, né? Olha lá. Viu só a diferença? Mas isso aqui vai treinando. Com o tempo... Ai, é a primeira vez. Comprei um corte de montano. Vou utilizar pra treinar, pra colocar ali em prática. Até eu estar craque no negócio, tá? Firme nele. Tem que ter uma base de corte por baixo, tá? Pra não estragar a sua mesa. Olha lá a diferença que fica dele cortado no estilete e ele cortado na tesoura. No estilete vai ficar mais certinho. Mas aqui eu estou mostrando assim, só pra você ver como que utiliza. Então, com materiais que a gente encontra aí na papelaria, a gente consegue fazer uma régua de metal, um estilete ou um cortador circular. Aqui, neste caso, é melhor o estilete, tá? Agora, como que nós vamos utilizar essa alça? Venho aqui na minha bolsa. Ao invés de utilizar essa alça, eu vou pegar essa daqui, ó. E vou costurar a minha alça. Pronto. Então, eu vou costurar e costurar. Se você quiser bater um rebite, aqui você pode bater um rebite. E a sua alça estará prontinha na sua bolsa, né? É só cortar duas aqui pra fazer a alça. E a alça está pronta. Se você quiser, você pode colar uma outra aqui do outro lado. Pra ficar mais grossa ainda. Mas aqui o Montana aguenta, tá? Só ele, só uma camada já aguenta. Agora, se você quiser ela mais grossa, você corta duas. Cola com a cola de contato. E costura. Veja só, vai ficar dessa forma. Mais uma utilidade do nosso gabarito que dá pra você utilizar pra fazer aí na sua casa. Vamos lá, mais uma peça. Já mostramos alguns usos, né? Algumas formas que dá pra utilizar. Sabe quando você vai utilizar, colocar em uma bolsa? Você quer colocar ela com fechamento com botão imantado? Então, você vai pregar o botão imantado de um lado, você vai utilizar esse daqui, ó. Pode utilizar esse daqui. Ou esse daqui. Tá? Se você quiser, pode utilizar outro também. Aqui eu vou utilizar esse daqui. Você coloca de um lado o botão imantado. Ou pode utilizar esse daqui também. De um lado, você vai colocar o botão imantado. Este que a gente prega manualmente mesmo, tá? Este daqui, olha. Que você prega dessa forma. De um lado, você vai encaixar o seu botão imantado. Fechar ele aqui, o acabamento deste lado. E vai aplicar o rebite de um lado e do outro. E aqui vai colocar o fecho. E você vai riscar o outro. Pode ser no mesmo modelo, se você quiser. Ou mesmo o que é de tirinha. Pode colocar este daqui também. Pode colocar este. Pode colocar este daqui, que é um pouquinho menor. Porém, você vai riscar ele direto, sem essa voltinha. Ou pode utilizar este. Este daqui também é muito utilizado. Neste tipo de fecho, que ele fica com um acabamento muito bonito. Aí, aqui em cima, você vai aplicar o rebite. Aqui, você aplica o ilhós como se fosse um cinto mesmo de calça, né? Um cinto de roupa. E vai encaixar. E aqui, você vai fazer o fechamento da sua bolsa. Então, é dessa forma. Para utilizar para fazer este dessa forma aqui, você tem que utilizar o balancinho. Ou mesmo o alicate. O alicate 3 em 1, aquele alicate que prega o botão. Rebite ilhós. Com ele também, você consegue fazer este tipo de peça aqui. Então, você vai precisar da ferragem. Ilhós, rebite e fecho. E aqui, o botão imantado para fazer este tipo de fecho aqui. Este tipo de fecho, você pode utilizar em abas de bolsas, né? De necessaire, de mochila. Um exemplo. Um exemplo é essa bolsa mochila que eu já ensinei aqui no projeto Bolsa Casinha. Essa parte aqui, ó. Esse fechamento foi feito utilizando um destes. Um destes aqui do gabarito. Então, o que eu fiz? Eu dobrei. Aqui tem o botão imantado. Este daqui é aquele botão imantado com rebite. Então, se você vai investir, eu te aconselho a investir no balancinho, que ele te dá mais possibilidades. Porque com ele, além de você poder pegar o rebite, você pode trocar a matriz, pregar botão imantado, né? Você pode... Tem uma infinidade de peças que você pode fazer utilizando o balancinho. Então, este daqui foi feito com uma dessas. Deixa eu ver com qual destes que foi. Foi um destes daqui, destes gabaritos. Foi esse daqui, ó. Que foi feito. Então, aqui você pode fazer neste formato também. Veja só como que valoriza a nossa peça. Um fechamento neste estilo. Veja só. Não fica diferente. Não fica diferenciado. Fica bem legal. Este daqui foi feito no projeto Bolsa Casinha. Então, este daqui você pode fazer. Utilizar estes tirantes também. Para fazer este tipo de fechamento nas suas peças. Veja só como que fica legal. Espero ter ajudado quem tinha dúvidas de como utilizar os tirantes, né? De uma forma mais simples. Eu tentei trazer aqui, bem simplificado, como utilizar. Todos estes, né? São voltados para utilizar em bolsas, necessaire, mochila, igual eu mostrei, para fazer acabamentos. Pode ser tanto acabamento de alça, como acabamento de fechos, de abas, para fazer o fechamento. Como eu disse, também pode ser utilizado para fazer chaveiro. Por exemplo, ah, eu quero fazer um chaveiro. Chaveiro de brinde, né? Chaveiro promocional. O que você vai fazer? Corta, né? O seu material. Não precisa ser somente o Montana. Como eu mostrei, é só você colocar um outro. Para ficar mais forte. E costura. Aqui já está pronto o seu chaveiro. Aqui você pode colocar a sua etiqueta com a sua logomarca, né? De uma forma bem simples. Quem tem o clichê também pode vir com o clichê e colocar aqui a sua marca. Pode presentear seus clientes ou mesmo pode vender os chaveiros neste formato. Fica muito lindo. Ah, não. Eu quero fazer, mas eu quero que ele apareça. Por exemplo, quero fazer para vender para o dia dos pais. Quero fazer um chaveiro diferente. Quero fazer lá um chaveiro de um time que tem cor preto e branco, ou vermelho e preto, verde. Aí você corta de um lado de uma cor, do outro lado de outra cor. Por exemplo, o vermelho aqui e o preto aqui dentro. Cola um no outro. E aqui na hora que você dobrar vai aparecer, né? O fundo de uma cor e o outro de outra cor. Para fazer o acabamento aqui você só costura. E passa aquela borda que eu mostrei para vocês ali atrás, né? Que é a borda italiana. Para usar a borda italiana, usa também o Veda Borda. Para não deixar aparecer nenhuma beiradinha de fora. Para proteger ainda mais o seu material. Mas dali é mais uma aula para a gente fazer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, clica aqui no joinha. Se você quiser encomendar algum material também, estamos à disposição para te atender. Você encontra todos estes materiais que nós utilizamos aqui. Aqui na lojinha do Canal da Rosa, o WhatsApp de contato é este. Estamos com preço promocional de lançamento dos gabaritos. Até o final deste mês, este mês de julho de 2024. Por apenas R$ 39,99 as três réguas, né? Os três gabaritos com todos estes modelos aqui para você fazer. Apenas R$ 39,99 mais o frete. É só você me chamar que eu terei o maior prazer em te atender. Além dos gabaritos, você encontra gabaritos... Além destes gabaritos, você encontra gabaritos para frasqueiras, necessaire, porta óculos, porta alicate, porta celular. Tem vários gabaritos disponíveis aqui na lojinha do Canal da Rosa. Você encontra também sintéticos, tecidos, nylon acoplado, zíper, alças. Temos várias alças aqui à sua disposição, com várias cores e estampas disponíveis. Você também encontra ferragens, balancinho, botão imantado com rebite. Você encontra todos estes materiais aqui na lojinha do Canal da Rosa. Muito obrigada pela companhia até aqui. Um beijo e eu te vejo na nossa próxima aula. Um beijo e eu te vejo na nossa aula.